Oi, Benjamin, tudo bem? Tudo bem. Vamos começar aqui a Mishnah Dalet. Acompanha comigo. Aumanim Korim Berosha Ilan. Os trabalhadores podem recitar o Shema ainda em cima da árvore. Vamos supor que ele está colhendo frutos, trabalhando para alguém. Ele pode, mesmo que ele está em cima da árvore, ler o Shema. Ou ele está no topo de um muro, fazendo uma reforma, alguma coisa assim. Ele não precisa descer para falar o Shema. Mas não é permitido fazer isso no caso da Midah. Ele tem que fazer a Midah, a Tfilah. Ele tem que descer tanto da árvore quanto do muro para fazer. Mas, Fabinho, por que o Shema, que é uma Mitzvah da Torá, você tem que rezar em cima, assim, na árvore, já reza com a Mitzvah dos Rabinos, de Rabbanan, você tem que, você pode rezar embaixo. Muito boa pergunta, Benjamin. Na verdade, assim, há essa diferença na Alaká, aqui no caso da Mishnah, porque, primeiro, assim, rezar em cima da árvore, em cima do muro, é um lugar de perigo, é perigoso. Mas chegou o horário do Shema. Como o Shema, a obrigação de ter Kavanah, é só no primeiro Passuk, então é uma reza curta. Então, o caminho é falar, olha, reza já onde você está. Agora, a Amidah, que é uma reza mais longa, e ela exige uma Kavanah mais longa, uma intenção mais longa, então, o caminho falaram que é melhor a pessoa descer para poder fazer essa Amidah. Tá bom? Tá bom. Até a próxima! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho